Como melhorar de vida permanecendo no campo? É o que algumas famílias de Mampituba descobriram desde que passaram a fazer parte do plano Brasil Sem Miséria. Com pouco dinheiro, eles fizeram hortas, chiqueiros e galinheiros, aumentando a renda e a alimentação para toda a família. A família Sempre Bom tem origem no meio rural de Mampituba, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Mas foram para a cidade porque acharam que poderia ser melhor. Digo poderia, porque depois de passar alguns anos vivendo por lá, eles voltaram para o campo e passaram a tirar o sustento da terra em que vivem na localidade de Cambraia. Nós morávamos na cidade de Caxias do Sul, daí tinha muito desemprego lá e os nossos pais já eram daqui, e nós também antes éramos daqui. Aí nós compramos aqui em 85, que estava desempregado em Caxias, daí viemos morar aqui em 85. Então nós compramos aqui, viemos aqui, fizemos a horta e estamos morando aqui. E o que lá de 85 para cá, o que vocês plantavam? Como é que vocês tiravam o dinheiro para viver? De 85 para cá, a gente vem plantando na horta aqui, trabalhava também por dia, com os agricultores mais ricos aí, e plantavam as terras arrendadas em arredor aí. Porém, o dinheiro que recebiam pelo trabalho era pouco, e isto fez com que o comitê gestor municipal aprovasse a inclusão da família do agricultor como beneficiária do Plano Brasil Sem Miséria, que foi executado no meio rural pela EMATER do município. Desde o início, a gente começou a se aproximar delas, de uma forma para estreitar os vínculos inicialmente, e existia uma exclusão pela pobreza, existia muito isolamento, a gente percebia também a insegurança alimentar dessas famílias, e até a autoestima baixa. Como é que vocês percebiam a insegurança alimentar? Pela ausência de horta doméstica, pela questão de não ter um galinheiro, ou um chiqueiro também, por não ter como fazer irrigação da horta. Vem esse dinheiro, nós estávamos bem quebradões, daí a gente tinha vontade de fazer as coisas, mas não tinha nem como começar. A gente tem que agradecer muito a eles, que eles foram também, que ajudaram bastante a gente, e deram uma força para nós, entrar nesse programa, ajudaram. Temos que agradecer muito a turma da EMATER, que ajudaram bastante. A família recebeu 2.400 reais, que foram usados para qualificar a horta, investir em irrigação e avicultura. E com pouco dinheiro, com pouco dinheiro que veio de lá, eu mesmo construí, eu mesmo fiz a galinheiro e coisa, então com aquele pouco dinheiro lá, eu fiz bastante. rendeu. E aí a gente tem as coisas melhor assim, mas melhorou a vida da gente, a qualidade de vida, porque a gente planta, e colhe, e come, e já vou vender, já volto com o rancho, que antes, para o cara ver um dinheiro, um dinheiro não tinha como, tinha que trabalhar com os outros, por dia, ganhando pouco. e aqui a gente trabalha, hoje eu estou trabalhando na minha horta aí, cuido da horta ali, e faço meus negócios, e não estou mais na... tenho dinheiro toda a vida, vendo as minhas verduras, tenho sempre dinheiro reservado para o troco e tudo. Acho que esse dinheiro foi muito bom, melhorou bastante a nossa renda, acho que foi muito interessante, muito importante, porque geralmente vem para a gente pobre, a gente de baixa renda, que nem nós. Assim, a produção que era feita em menos de mil metros quadrados foi incrementada. Hoje, eles têm alface, beterraba, tomate, feijão de vagem, aipim, couve, e muitos outros produtos que são usados na alimentação da família. Como técnica, me sinto bem gratificada, porque a gente vê o avanço dessas famílias, mas também mais no sentido de garantir o direito, os direitos sociais dessas famílias, de fazer com que elas possam acessar essas políticas públicas, muito mais nessa linha. O que sobra tem destino certo, a venda para os vizinhos em um restaurante local. Dona Antoninha, e quanto tempo a senhora já faz que a senhora compra os produtos do seu João? Eu faço bastante tempo, ele passa aqui e me trecha toda a vida, o que ele tiver lá na horta dele, eu compro. E por que a senhora, a senhora está gostando dos produtos dele? Sim, é tudo ecológico, não tem veneno, é colhido na horta direto, é melhor comprar no mercado. Se ele tivesse mais, até que a gente compraria mais coisa dele. Mas é muito bom os produtos dele. Hoje a gente, bem dizer, dobrou aquela quantia que fazia antes de dinheiro, a produção aumentou. No feijão de vagem, dava 300 pilas, hoje dá 670 por aí. Plantação de alface, dobrou bastante. Hoje eu molho com a mangueira ali, bombo água e tudo. E em duas horas que eu vou ali, eu faço por um meio dia, que nós trabalhávamos de três, né? Nós fizemos também o galinheiro, também a gente já tem ovo por gasto, vende umas dúzias, compra o trato, já tira o trato verde, que nem das verduras, já põe para as galinhas, já tudo sai, tudo em conta, né? Já a família de Cleusa Pacheco vive na localidade de Morro dos Bichos, nas terras cedidas por parentes, pois ainda não tem o seu próprio canto. É da avó, do tio, é como se fosse da gente, mas a gente morre em cima, né? Não é da gente. E como é que tu faz para vocês plantarem, para tirar o sustento da família? O nosso sustento, não plantei muita coisa, é só a rocinha de aipim mesmo, para nós comer, para os bichos, e a horta que nós, a horta é grandinha, é o que nós vivemos. O dinheiro do Plano Brasil Sem Miséria também ajudou os Pacheco. Fizemos para comprar umas coisas para a horta, não, renovemos a horta toda, não foi renovada a horta toda, foi só um pedaço mesmo, estava caindo, compremos carrinho, pá, essas coisas, linchadas, precisa, borracha, e o chiqueiro que nós fizemos, e compremos as borrachas, para chegar a água, até aqui. E antes, como é que fazia para chegar a água? Nós pegamos no coxo, porque o coxo, já que a gente lavava a roupa, Era um recurso, daí tinha que puxar, porque o pocinho, nossa, ali a vertente que nós também amargou para a casa, não vai lá na horta. Daí tinha que puxar na mão. No braço? No braço, é, para regar fácil, repolho, o que for, que nós plantávamos, nós tínhamos que fazer assim. Daí compramos essas mangueiras, lá de cima, botemos lá numa caixa, lá e descemos. Agora tem água na mangueira, então? Na mangueira, graças a Deus. Um pouco menos serviço? Menos serviço, nossa senhora, é outra coisa, né? Muito bom. E tu acha que ajudou? Ajudou, sim. Ajudou, é bom. De vez em quando parecesse uma isolada assim, era bom pra gente. Aqui no município, 30 famílias foram selecionadas pelo Comitê Gestor do Plano Brasil Sem Miséria, e 26 delas executaram as ações. Mesmo não havendo mais os recursos, né, financiados pelo governo, a ideia é que a gente continue com as ações sócio-assistenciais, né? E aí, pra isso, a gente tem um plano, né, das ações sócio-assistenciais aqui no município, que é pra trabalhar em conjunto com alguns parceiros, principalmente a Secretaria da Assistência Social. E aí envolve, então, algumas visitas domiciliares, né, oficinas de horta ecológica, de cuidados de pequenos animais, alguns encontros, dias de campo, né? E aproveitamento de alimentos também, e também questão de produtos de limpeza caseiro, né? Pra que além delas terem os produtos em casa, no caso, pra consumo, os hortigrangeiros, eles também diminuam o custo, né, de coisas vindas fora da propriedade? Isso, a ideia é trabalhar a promoção da saúde, né, e a segurança alimentar. Então, uma coisa puxa a outra, né? Claro, a gente pensar uma oficina sobre horta ecológica, a gente trabalha com algumas caudas, alguns extratos, né, naturais, pra fazer o manejo de insetos e doenças, né? E, inclusive, também com a questão da compostagem, né? Que também é uma forma de adubar as plantas, né, a horta, também diminuindo o custo dessa produção. Nós já temos famílias que estão gerando renda com uma pequena produção? Sim, a maioria, né? Na verdade, todas, né? Porque se a gente pensa que no momento que elas deixam de comprar no mercado, elas estão gerando renda, né? É um dinheiro que elas estão economizando. Então, todas elas geram renda, né? Pensando nessa lógica. Mas, pra além disso, muitas já vendem o excedente, né? E aí a gente pode perceber a questão da venda dos ovos, né, pros vizinhos, né, pros mercados locais. E também a questão de algumas hortaliças, né? E aumentar a venda de hortaliças e ovos e reformar a casa faz parte dos planos da família Sempre Bom. Já Cleusa quer melhorar para colocar mais comida na mesa. As duas famílias vão continuar no meio rural porque é um local bom para se viver e bom para melhorar de vida não só no futuro, mas no presente. Nessa caminhada, elas aumentaram, né, a ingestão de verduras, de legumes e também do consumo da proteína animal, né? Através do frango e do porco, né? Muito feliz, né, porque ajudou a minha família, ajudando nós todos. Então foi muito bom. E o dinheirinho da reforma agora da casa veio de onde? Do trabalho? É, do trabalho. A gente vai guardando um pouquinho, né, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e sempre vai juntando um pouquinho e vai melhorando, né? Daí agora a gente vai reformando a casa, economizando. E, digamos, é só que a gente vaiinaryWork 201 pessoas e vai define também. E aí A CIDADE NO BRASIL